E a semana começou cheia de novidades para as Big Techs e no segmento de inteligência artificial como um todo. Chegou a hora de repercutir os principais destaques em mais uma coluna Fala Aí! E vamos então receber ao vivo o Roberto Pena Spinelli, que é físico pela USP com especialidade em Machine Learning por Stanford e também colunista do Olhar Digital. Vamos lá, deixa eu receber o Pena aqui ao vivo. Olá Pena, boa noite, bem-vindo querido! Tudo bem, tudo bem Marisa? E aí pessoal? Estou num lugar diferente hoje, hein Marisa? Está vendo aqui? Não é programa aqui não, hein? Estou num lugar diferente. Eu estou hoje em Paranavaí, aqui está acontecendo a Semana Maker no CECAP e eu fui convidado para fazer várias atividades com tecnologia aqui, inclusive com inteligência artificial. Então, peguei uma salinha para a gente poder fazer nossa coluna, não ia abrir mão da nossa coluna, hein Marisa? Claro que não! Pois é, semana passada você estava na oficina, deve ter dado bons frutos por lá. E aí também imagino que vai ser um trabalho bacana, não é? É, cada dia um lugar, você vê que agora eu estou... Múltiplas cópias minhas, cada um lugar do mundo, hein? Com onde eu vou estar semana que vem? Pois é, fica a pergunta. Bom, pena, vamos lá, temos assuntos interessantes aqui para a coluna de hoje, só relembrando que nós vimos ontem aqui no Olhar Digital News que o Google sofreu uma derrota dura na justiça dos Estados Unidos. A Big Tech perdeu um processo antitruste e o juiz responsável entendeu que a empresa tem um monopólio sobre o mercado de buscas. Realmente, ninguém tem dúvidas disso, não é? E hoje esse assunto está em alta na imprensa americana com diferentes análises sobre essa situação e discussões sobre mudanças na internet e também sobre processos envolvendo outras Big Techs. A pergunta é, pena, como esse caso pode influenciar esses dois pontos? Pois é, então, essa vitória da justiça americana contra o Google realmente pode ser um marco definitivo, uma coisa importante que vai mudar até como a gente acessa os buscadores. Então, se a gente for pensar no primeiro, o que vai acontecer de cara? Primeiro que a Google talvez não vai mais conseguir fazer os acordos que ela já fazia com esses dispositivos, como o iPhone ou o Samsung, que esse talvez seja o principal ponto que aconteceu ali no processo, de que ela fechava esses acordos e os buscadores dos aparelhos já eram automaticamente da Google. Então, possivelmente, claramente, isso não vai mais poder acontecer. Mas talvez a própria Google vai ter que se desmembrar, essa é uma outra opção. Talvez ela vai ter que fazer que nem a Microsoft fez lá atrás, quando também tomou um processo antitruste. Olha, então a gente vai ter que separar as diversas empresas que compõem a Google, ela vai ter que se desmembrar em várias outras empresas, para que ela possa continuar operando aí, sem entender que seja um monopólio. Algumas pessoas falam que o Google talvez vai ter que colocar, quando você acessar o buscador, uma tela com diferentes opções. Olha que curioso, né? Você vai ter que entrar lá e, olha, tem outras opções de buscador para você. Eu não sou o único, ele vai ter que te contar isso para que você desenquadre, enfim, desse processo, dessa questão aí que ele está hoje. Então, quem ganha de cara com isso é principalmente a Microsoft. A Microsoft que sempre ficou em segundo plano em termos de buscador, o Bing, que não é o buscador de ninguém. Tem o pessoal que brinca que o Bing é o melhor buscador para você baixar o Chrome, por exemplo. O buscador não, o... Desculpa, eu estou me confundindo inteiro. O Edge, na verdade, eu fiz uma piada que deu errado. O Edge, normalmente, o pessoal fala que é esse buscador que você baixa o Chrome, mas, no final, o Bing, que está atrelado ao Edge, não é o buscador padrão, porque as pessoas acabam usando o Google no Chrome. Então, tem essa piadinha. Então, a Microsoft claramente vai se beneficiar disso tudo, mas outros buscadores, como o DuckDuckGo, que são interessantes, são opções atraentes, também vão ganhar mercado. Mas aí, o que eu penso sobre isso? Eu acho que essa ideia do buscador já está meio que ultrapassada. Quando a gente vê essas IAs aparecendo, ChatGPT, Gemini, Cloud, todas essas que estão aparecendo, talvez no futuro, os buscadores não vão ser mais um site que você vai entrar e vai digitar o que você quer. Talvez você vai perguntar diretamente para o seu assistente pessoal, diretamente para a sua IA favorita. Você vai chegar lá no seu ChatGPT, no seu Gemini, e vai digitar o que você quiser buscar e vai continuar a conversa. Você não vai mais simplesmente clicar, vai te dar uma lista de sites e você vai clicar em um deles. As informações já vão ser filtradas e te colocadas diretamente. A Google, ela estava sendo muito resistente a esse tipo de mudança de paradigma, digamos assim, essa nova forma das pessoas buscarem, porque o carro-chefe dela é justamente o buscador. Então, se ela desenvolvesse o IA para fazer isso, seria como dar um tiro no próprio pé, uma vez que ela vai perder em views, em page views, o próprio buscador, se as pessoas estiverem usando o próprio Gemini para fazer as buscas. E perderia em patrocínio, em anúncios. Só que agora, como ela está nesse momento central aí de sofrer essa ação que pode impactar, talvez seja o momento dela falar assim, então, já que eu estou com essa ação toda, vamos investir nessa outra ideia. Seja lá se ela vai ou não investir numa ideia de uma IA como buscador, outras empresas já estão fazendo isso. Então, a própria OpenAI anunciou recentemente que está, sim, criando um novo buscador. Um chat EPT que você não vai ser, como um chat EPT normal, você já vai ser direcionado, vai ser especializado como buscador. Temos outras ferramentas que já acontecem. Mas, enfim, então, talvez a gente vá migrar. E tudo isso que está acontecendo vai só acelerar esse processo para uma migração no futuro de buscadores para ferramentas de IA que vão fazer busca. Eu não sei. Tudo isso pode mudar do dia para a noite. Esse mundo de IA é muito maluco. Depende muito de como a sociedade vai começar a avaliar essas coisas. Mas esse é um dos caminhos possíveis para o futuro dos buscadores. E também depende da velocidade, não é? Da adoção da inteligência artificial para esse lado, das buscas, das respostas mais precisas. Tem aí um gap também, né? Dela começar a fazer parte da vida. Assim como o Google. Começou a dar um Google aqui, dar um Google ali, que dominou. Acho que tem um período aí de adaptação. Depende muito da velocidade que a inteligência artificial vai chegar. Agora, Pena, você comentou, inclusive, sobre o chat EPT. Eu queria até aproveitar esse nosso espaço para falar sobre as duas mudanças que foram anunciadas e que surgiram aí essa semana, que é a questão da voz, né? No chat GPT, que está ganhando voz. E a ferramenta, aos poucos, vai chegando aos consumidores. E também uma alternativa que eles estão pensando é uma análise, uma espécie de uma marca d'água para identificar conteúdos advindos de inteligência artificial. Eu queria que você comentasse essas duas novidades para a gente. Perfeito. Então, o que está acontecendo agora é que eles estão... A OpenAI, que é a desenvolvedora do chat GPT, está liberando o acesso ao que ele chama de Advanced Voice Mode, ou modo de voz avançado. O que é isso? É você poder falar com o seu chat GPT, pelo aplicativo do celular, por exemplo, diretamente com voz, ele entender voz e já responder por voz. Aí você fala, ué, mas eu já... Para quem já usou, né? Mas eu já estou usando isso já faz tempo. Você vai lá, clica no botãozinho, começa a falar e ele fala com você. A questão é que esse que as pessoas já estão usando há bastante tempo não é o modo avançado. É o modo padrão, que é muito ruim. Não é uma voz totalmente natural. Quer dizer, não é ruim. É muito legal. Espera aí. O modo é legal, mas comparado com o que eles estão querendo lançar, que estão liberando agora, que é o Advanced, parece uma coisa bem mais tosca. Porque ele não faz uma inflexão de voz, ele demora um pouco para responder, é uma resposta um pouco mais robótica, um pouco mais mecânica. Mas o modo avançado, não. O modo avançado parece que você está falando com uma pessoa de verdade. Faz rir, sabe? É o jeito que faz pausas para respirar. É impressionante, Marisa. É realmente impressionante. Eu não tive acesso ainda. Eu conheço pessoas que já tiveram acesso. Ou seja, está realmente ao PNA e já está liberando. Não é mais aquela ficção. Ah, será que vai liberar? Quando vai liberar? Que a gente acompanhou aí. Eu achei que já ia ser liberado mês passado e não liberou. Mas agora sim. Agora está saindo. Eu não sei se alguém do Brasil já tem acesso. Eu conheço pessoas de fora do Brasil e já tem acesso. Mas anunciaram que isso vai acontecer nas próximas... Está acontecendo já e vai continuar acontecendo nas próximas semanas. Então, eu estou realmente ansioso para descobrir se esse modo de voz é tão bom. Quem usa está dizendo que é revolucionário, que é uma nova experiência. É algo totalmente diferente de você conversar com uma máquina parecendo que é um ser humano. E outra questão que você trouxe, que é da marca d'água. Existe um esforço das empresas que fazem essas IAs de tentar colocar algum tipo de marca d'água, algum tipo de sinal meio que disfarçado no que a IA gera, para que as pessoas possam realmente identificar, usando algum software, alguma técnica, olha, esse texto foi gerado por IA. Então, isso pode ser legal para várias aplicações. Olha, eu garanto que esse texto aqui realmente tem essa marca d'água. Agora, você vai falar assim, como é que eu vou pôr uma marca d'água num texto? No áudio é mais fácil, né? Então, por que é mais fácil? Você pode pôr simplesmente um monte de sons inaudíveis para o ser humano. Imagina que você coloca uns barulhos específicos que o ser humano não escuta, mas quando você passa numa máquina, a máquina detecta. Tem aqui a marca d'água que esse áudio foi feito pelo fulano de tal. Agora, texto é mais difícil. E dá. E tem técnicas muito loucas de como você colocar uma marca d'água no texto. Imagina que você vai escolhendo que num texto, não é isso que eu vou falar agora, é bem mais complicado, mas só para o pessoal entender. Imagina que você começa uma palavra com uma letra, digamos, a letra A, e a próxima palavra vai ser com a letra B, e a próxima palavra vai ser com a letra C, num texto, e aí com a letra D. E você tem um padrão de repetição A, B, C, D, E, claro, não daria para fazer. Isso que eu estou falando não é de verdade, é só um exemplo. Você poderia colocar padrões de letras escondidas num texto, a própria IACONO gera esse texto, vai gerar sempre com aqueles padrões, de tal jeito que se você passar isso num processador, ele vai falar, olha, isso aqui foi gerado realmente pelo chat APT, ou pelo Gemini, ou pelo... Enfim, então a OpenAI anunciou que está fazendo esses esforços, a própria Google já tem também iniciativas nesse sentido, mas agora a dúvida que fica é, muitos usuários dizem que eles vão deixar de usar, ou usarão muito menos o recurso, se tiver uma marca d'água embutida, porque talvez a pessoa não vai querer estar usando esses textos, essas coisas, para auxiliar no trabalho, para fazer alguma coisa, que de repente ele não quer ser desmascarado, alguma coisa assim. Enfim, a nossa sociedade precisa entender se a gente quer, se a gente não quer, se isso é positivo, se isso não é, e no final das contas a gente ainda não sabe o que vai se desdobrar. O fato é que eles estão trabalhando em jeitos de ter uma marca d'água embutida ali. Pois é, a gente tem tanto assunto aqui para falar com o Piana, que fica até difícil, vamos deixar a continuidade disso para a semana que vem, mas eu queria antes falar com você sobre o que a Figure AI revelou hoje. Ela revelou hoje um robô humanoide de segunda geração da empresa, que é o Figure 02, que ele refina, aliás, os elementos de design original do Figure 1. Além disso, a companhia também disse que está a um passo mais próximo da meta de vender humanoides para produção. Pena, eu queria aproveitar que você está aqui para você falar sobre essa novidade, como isso apimenta esse futuro promissor da presença desses humanoides no nosso dia a dia. É uma loucura, Marisa. É realmente... A gente está vivendo essa ficção científica, né? Porque essas IAs que a gente tem hoje, elas estão ficando mais inteligentes, entendendo mais contexto, né? Realmente, cada vez mais, estão ficando mais legais assim da gente usar. Mas, ainda assim, era sempre aonde? Sempre num computador. Ela é só um cérebro, não tem corpo. Ela não faz nada, ela não age, né? Mas agora não. Então, a Figure AI, que é essa empresa que é meio desconhecida, mas quando a gente fala de robôs, o pessoal sempre lembra da Boston Dynamics, aqueles cachorrinhos, aqueles humanoides. Agora tem uma outra empresa aí que está desenvolvendo robôs impressionantes. realmente, o nível de articulação, como esses robôs conseguem se mover de uma maneira orgânica, tem juntas flexíveis. Você olha assim, você fala, isso aqui deve ser feito no computador, porque é muito, realmente impressionante, mas aparentemente não. É real mesmo. Esses robôs já estão sendo implementados. Então, eles anunciaram agora esse Figure 2, né? Essa segunda implementação, que tem um monte de aprimoramentos comparados com a primeira geração, principalmente em questão de mobilidade, de realmente conseguir se mover num ambiente feito para humanos. E agora eles estão querendo, estão dizendo assim, não, então esses robôs a gente vai, já tem uma aplicação que é para colocar dentro da indústria. Eles até mostram, tem alguns exemplos, alguns trailers aí, que eles mostram que esses robôs podem, de repente, entrar numa linha de montagem. Imagina você ter uma linha de montagem de um automóvel. E você, claro que de automóvel talvez não seja nem o melhor exemplo, porque hoje já tem muitos robôs, robôs não humanoides, aqueles robôs com braços mecânicos que montam um carro. Mas pensa numa outra linha de montagem, ou uma linha de empacotamento de algum produto, enfim, tem várias linhas, vários segmentos que esses robôs podem agir, que seriam casos em que um humano estaria fazendo aquela tarefa, porque o refinamento humano é muito maior do que o refinamento de uma máquina. E nesses casos, esse robô poderia entrar. E o curioso é que essa empresa, a Figure AI, diz que está fazendo uma parceria com a Open AI, para que dentro do cérebro desse robô rode uma IA desse tipo, como o ChatGPT. Não exatamente o ChatGPT, mas uma outra modelo de linguagem que vai permitir que esse robô converse com as pessoas e tome decisões também baseadas nesse seu cérebro que está rodando por trás. Isso tudo, se isso é um pouco de ficção científica, ou se isso já é realidade, a gente não sabe. A gente ainda não viu um exemplar desse robô de verdade. A gente só está vendo essas demonstrações, que, claro, nessas demonstrações não dá para confiar 100%. A gente aprendeu já que tem muita demonstração aí que a coisa é meio que maquiada e tudo mais. Fato é que, talvez, se essas coisas realmente se mostrarem corretas, a gente está se encaminhando para um futuro em que robôs, robôs humanoides, possam estar entrando nas nossas casas, nas nossas indústrias e, quem sabe, sim, fazendo os trabalhos chatos que a gente tem que fazer, que a gente não quer mais fazer. Mas será que é seguro? Será que eu vou ficar tranquilo de colocar um robô desse dentro da minha casa? Eu não sei. E você, Marisa, você colocaria? Eu ia justamente falar isso. É lindo esse figure 2, né? Maravilhoso, muito bonito. Mas já pensou, dá de cara com um desse, o que você faz? Porque você fica até sem reação, porque não tem emoção, tem só ali um robô, uma noide. Dá medo, não dá? Eu teria muito receio, viu? Porque as emoções do ser humano, você ainda consegue analisar, consegue se defender. Agora, de um robô, fica difícil, não é? Exatamente. Então, e a questão também é saber se no final é seguro, né? Se esse robô não tem nenhuma chance de surtar e te dar um tapa. Você fala assim, vai lavar a louça, vai lavar você, e te dar um tapa. E eu falei, eu vou ler meu livro. Eu não sei se é futuro. Enfim, Marisa, é isso. Eu não tenho mais palavras. Vamos aguardar. É verdade, vamos aguardar. Eu também não ficaria muito segura, não. Olha, Pena, tem muita coisa para a gente falar aqui na nossa coluna. Vamos deixar um pouco mais para a semana que vem. Então, terça-feira que vem a gente se encontra em mais um Fala Aí. Muitíssimo obrigado e bom trabalho para você aí. Obrigado, Marisa. Até mais. Até. Beijo. É isso aí, pessoal. Mais uma coluna super bacana, com o Pena, trazendo aqui informações sobre inteligência artificial. O Pena, que é especialista, não é? Em inteligência artificial pesquisador. E semana que vem, vocês já sabem. Tem mais Fala Aí pra vocês. E aí.